Boa noite, eu sou Ioli Líada, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, em nome de quem eu quero agradecer a todos aqueles que estão presentes aqui na nossa sede, nessa noite fria de sexta-feira em São Paulo, e principalmente aqueles que nos assistem pela internet, pela página da Fundação Perseu Abramo, e dizer que o motivo da nossa reunião aqui hoje é de genuína felicidade, porque a Fundação está nesse momento lançando uma nova coleção, uma coleção que vem sendo gestada, na verdade, desde o ano passado e que se chama, se intitula Nossa América Nuestra. Essa coleção é constituída por um conjunto de livros, cada qual tratando de um país latino-americano e versando principalmente sobre os processos políticos atuais vividos por esses países. Nós estamos aqui na companhia dos autores envolvidos nessa proposta, a quem eu expresso institucionalmente, mas também do ponto de vista pessoal, o meu mais profundo agradecimento, porque é importante que se diga, envolvimento de todos os autores, de todos os pesquisadores nesse trabalho, foi fundamental para que, neste momento, pudéssemos lançar os quatro primeiros livros dessa coleção, que tem mais seis já em processo de produção, aliás, mais sete já em processo de produção, e que pode, depois, render outros frutos, já que esses livros não são uma iniciativa isolada da Fundação Perseu Abramo. Na verdade, eles fazem parte de um programa de estudos e pesquisas instituído pela Fundação. Isso constitui um projeto que a Fundação Perseu Abramo elaborou, vem elaborando desde o ano passado também, de articular os seus estudos, as suas pesquisas, os seus pesquisadores acadêmicos, intelectuais, militantes, em torno de temas de trabalho, e um deles é este tema sobre as esquerdas e o chamado progressismo na América Latina e Caribe. Este programa de estudos e pesquisas, especificamente, está sob a coordenação do professor Walter Pomar, da Universidade Federal da UBC, que está aqui presente conosco, mas que não falará hoje. Ele se reserva o direito de ficar calado. Envocou a quinta emenda, enfim. Mas, falando sério, é um programa mais vasto de pesquisa, que deve dar muitos frutos, e o primeiro fruto, então, é esta coleção, Nossa América Nuestra. A ideia aqui, do lançamento desse livro, não é de muita formalidade. A ideia é apresentar a coleção, apresentar os quatro primeiros livros, mas num ambiente de reunião mais pessoal, sem formalidades. Então, para isso, a gente vai chamar aqui, antes de mais nada, o coordenador geral desta coleção, para falar um pouco sobre os seus objetivos, seu caráter, suas linhas gerais, que é Gustavo Kodas. Boa noite, Yoli. Boa noite a todos e todas aqui presentes e que estão nos seguindo por internet. Então, acho que pode ser interesse, em primeiro lugar, mencionar o nome da própria coleção. A expressão Nossa América, e que aqui tem um jogo de palavras com Nossa América Nuestra, então, entre o português e o castelhano, a expressão Nossa América foi uma elaboração do José Martí, o grande líder da independência de Cuba, um intelectual que é um dos fundadores do antiimperialismo latino-americano. Em consequência, o uso da denominação de Nossa América é um reconhecimento a essa tradição antiimperialista e também faz parte da construção dessa identidade com essa parte do continente americano, onde temos raízes comuns desde o Brasil, com todos esses outros países, essas nações do que conhecemos como Latinoamérica e o Caribe. A ideia da coleção, basicamente, é ter livros de casos nacionais, de estudos de casos nacionais. Os primeiros quatro são sobre o Chile, Uruguai, Cuba e Bolívia. virão outros seis livros sobre outros casos nacionais e, além do mais, esperamos ainda este ano ter um livro sobre a visão da política internacional e a integração regional em América Latina e do Caribe com um ponto de vista desde o Brasil. A ideia é termos um material elaborado por intelectuais e militantes aqui do Brasil, onde consigamos colocar para a militância brasileira, de esquerda, informação sobre os processos políticos desses países, a trajetória disso que conhecemos como ciclo, a fase progressista, fundamentalmente, e as dificuldades, os impasses, os desafios que esse ciclo em cada país está enfrentando e como as forças de esquerda, as forças progressistas estão enfrentando esses desafios. Então, se trata tanto de um material onde a militância vai ter acesso a muita informação e também aos debates que estão colocados em cada um desses países sobre os desafios para continuar a aprofundar as transformações sociais pelas quais estamos lutando em nossa região de América Latina e o Caribe. Então, trata-se de um trabalho de qualidade em termos informativos e analíticos e também com um enfoque militante. é um material para a militância social, política, partidária, de esquerda e progressista do Brasil, é um material em português, mas que vai ter acesso, obviamente, através da página de internet da Fundação, para quem queira ter acesso a esse material. Acho que é isso, basicamente. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Bom, o Gustavo já fez referência aos quatro primeiros livros que estamos lançando nessa ocasião. Então, agora a ideia é que os próprios autores possam falar um pouco sobre o trabalho que realizaram. Então, o primeiro autor que chamarei é José Renato Vieira Martins, o próprio que foi o autor do livro sobre o Chile. O José Renato Vieira Martins, Renato Martins, para os íntimos, é cientista social, mestre doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, professor adjunto de ciência política e sociologia da UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, resultado da nossa política externa ativa e ativa, é presidente do Fórum Universitário Mercosul, FOMERCO, e membro do Conselho de Administração do Centro de Formação para a Integração Regional, CEFIR. Prepara programa de pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires, UBA, e entre suas publicações recentes, nós destacamos para a Cúpula Social do Mercosul, Acervo e História, Mercosul, a Dimensão Social e Participativa da Integração Regional, pelo IPEA, e a Diáspora Haitiana da Utopia à Realidade, na verdade é uma parceria que o NILA-USP fez, de 2014. Bom, Renato, o que você pode nos contar então sobre o livro? Bem, boa noite. É um prazer estar participando dessa sessão de lançamento dos nossos livros e dessa coleção tão importante. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Fundação Perseu Abramo o convite que foi a mim formulado para integrar esse grupo de pesquisa e de estudo sobre o progressismo latino-americano. Acho que é uma iniciativa muito importante nesse momento de tantos desafios que nós estamos enfrentando na região. E dizer rapidamente algumas palavras sobre essa tentativa de análise e atualização da realidade chilena, em particular do experimento do progressismo chileno nesse período mais recente. O objetivo do livro, como de toda a coleção, é fazer o balanço dessa experiência progressista. No caso específico do Chile, nós optamos por ampliar o foco dessa experiência para um período mais largo, não se atendo especificamente nos últimos 15 anos, porém, em razão da importância que foi para toda a região a experiência do governo da unidade popular e o experimento da via chilena ao socialismo no governo aliente, esse período também foi incorporado. Na verdade, portanto, eu acabo tratando de três chines, podemos dizer. O chine da unidade popular e da transição ao socialismo pela via pacífica. O chine de Pinochet e da ditadura que configura, talvez, o maior experimento conservador de reconversão do capitalismo na região, que posteriormente se espalhou para o resto do mundo e foi sustentado por uma das ditaduras mais selvagens e cruéis que nós tivemos por aqui. E, finalmente, o terceiro chine da transição democrática, da consertação e alcançando o atual governo Bachelet, já numa nova configuração da nova maioria. Então, é um largo sobrevoo sobre a experiência chilena, que em todos esses momentos revelou a centralidade dos partidos de esquerda. Ao mesmo tempo que revelou, neste longo trajeto, as diferenças e divergências que marcaram o experimento chileno nessas distintas etapas históricas, nesses diferentes momentos históricos. Esse, em grandes linhas, é mais ou menos a tentativa que eu tive de abordagem do chine. O chine configura uma espécie de laboratório para o restante da América Latina. Aquilo que acontece nesse país, nesse estreito país, espremido entre os Andes e o Pacífico, acaba se refletindo em outros países da região. Entender o chine é um desafio para entender a própria América Latina. Isso não é assim de agora, mas se voltarmos ao longo da história, como eu tentei fazer em um primeiro capítulo introdutório, desde a Constituição do Estado Nacional e do modelo do Estado de Diego Portales, centralizado, autoritário e conservador, passando pela Guerra Civil de 1891, quando Balmaceda, presidente chileno, fez um experimento de transformações que nós poderíamos chamar hoje de progressistas, de nacionalização das minas de Sanitri, de eletrificação, alfabetização, ensino público e laico para o povo chileno, e que acabou resultando numa guerra civil que dividiu o país e levou ao suicídio de Balmaceda, como algo que depois viria a se repetir em um outro contexto com a Niente, quando o Partido Comunista e o Partido Socialista constituem a unidade popular e introduzem um governo de profundas reformas econômicas, políticas, sociais e culturais no Chile, que foi um modelo para as esquerdas em outras partes do mundo, não só na América Latina, mas também na Europa. Então, são experimentos dessa natureza que eu procurei resgatar para melhor compreender o momento da transição e constituição da consertação, que configura as linhas gerais do Chile atual. Este momento, como analistas chilenos já identificaram, poderia ser caracterizado como um momento em que, ao participar do plebiscito sucessório, a esquerda chilena incorreu em um acerto tático, mas num grande erro estratégico, porque aceitou os parâmetros de uma transição tutelada pelos militares e foi o que acabou configurando esses 20 anos de governo concertacionista, onde o Partido Socialista, agora aliado à democracia cristã, esteve à frente de um experimento progressista, que eu denominei de progressismo resignado, àquelas condições que foram impostas pelo modelo da transição conservadora que imperou nesse país. Hoje em dia, a gente vê, depois de um interregno da direita com o governo de Pinheira, uma nova tentativa das esquerdas retomarem reformas que ficaram ao longo desse caminho e que não foram realizadas em razão das condições em que essa transição tutelada acabou acontecendo. Então, é um grande sobrevoo que eu procuro fazer de uma forma a dar a conhecer a jovens militantes, aos estudantes das universidades, em particular, no meu caso, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, de um experimento que eu acho que traz luz e motiva a reflexão de toda a esquerda regional sobre os temas que nós temos que enfrentar no futuro. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada pelo seu aperitivo, o aperitivo que você nos serviu, sem dúvida, aumentou o nosso apetite para conhecer o livro. E agora nós chamaremos também para nos brindar com o seu aperitivo uma autora, a Maria Sílvia Portela de Castro, que ficou responsável pela produção do livro sobre o Uruguai. A Maria Sílvia Portela de Castro é socióloga, trabalha como assessora nas áreas de relações trabalhistas e relações internacionais, desde 1986. Possui mestrado em Sociedade, Economia e Estado no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, Prolan. Tem experiência na área de relações trabalhistas, economia, com ênfase em comércio exterior, integração comercial e estudos sobre o movimento sindical latino-americano. Foi representante da CUT no Fórum Consultivo Econômico Social do Mercosul, de 1996 a 2011. Foi assessora da Coordenadora de Centrais Sindicais do ConiSul, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, nessa área de relações internacionais. Consultora da OIT para programas de formação e pesquisa, sempre nos temas de integração comercial e relações trabalhistas. Então, nos fale um pouco sobre esse livro. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Fundação Perseu Abramo, e, em particular, a Iole, a Mila e o Gustavo, pela oportunidade de participar desse projeto, que, sem dúvida, é um projeto quase que pioneiro e muito importante, eu acho, para o Brasil. Se já era importante antes, agora então, mais ainda, porque, na verdade, por circunstâncias da história e da geografia, o Brasil conhece pouco do restante da América Latina, e a América Latina, os outros países da América Espanhola conhecem pouco do Brasil. Então, essa publicação ajuda muito no processo de debate e de integração com os nossos vizinhos. Particularmente, eu fiquei muito contente de ter sido convidada para escrever sobre o Uruguai, porque eu tenho uma forte relação com o Uruguai, assim como tenho com os companheiros da Argentina, mas, particularmente, com os uruguaios, a partir da convivência com os exilados aqui no Brasil, no começo dos anos 1980. Inclusive, eu falo aqui na apresentação do livro, o escritório da coordenação da CNT, da Convenção Nacional dos Trabalhadores no Exílio, era na minha sala, no Sindicato dos Bancários de São Paulo, e eu tive a oportunidade, inclusive, de assistir a comemoração de um ano da Frente Ampla, que foi em 1972, em Montevideo. O Brasil, nessa época, estava sob o governo Médici, não preciso falar mais nada. E eu pude participar e assistir uma mobilização, uma manifestação de mais 100 mil pessoas no Uruguai comemorando um ano da Frente Ampla. Claro, no ano seguinte, houve a eleição do Bordaberri e toda a história que a gente conhece. E, então, eu tenho uma relação pessoal, e não só histórica e política, com o Uruguai, então me deu muita satisfação de poder fazer esse livro. Segundo lugar, eu procurei fazer um livro extremamente informativo, mais do que, na verdade, a minha opinião aqui é mínima, e eu procurei colocar na voz dos protagonistas e de documentos que estão no anexo, que vocês poderão consultar na página da Fundação, os fatos que me pareciam importantes no processo de construção da Frente Ampla do Uruguai. No meu livro, na verdade, é mais do que sobre o Uruguai, é sobre a trajetória da Frente Ampla no Uruguai. Por duas razões. Primeiro, que é a única experiência que eu conheço no mundo de uma frente eleitoral que se transforma em uma frente política e que se mantém ativa e viva antes, durante e depois de cada uma das eleições. A Frente Ampla do Uruguai, ela traduz, na verdade, uma parte importante da história do Uruguai. Ou seja, eu falo muito rapidamente no livro de todo o processo do bagismo, foi o período do Baje que teve duas oportunidades que ele esteve no governo. Não tinha nada a ver com o último Baje, que governou pouco antes da vitória da Frente Ampla, mas foi um governo extremamente desenvolvimentista e progressista. Tanto é que o Uruguai, no começo do século passado, já tinha divórcio, já tinha o que hoje a gente conhece aqui como Bolsa Família, já tinha o salário mínimo, educação, e uma série de outros avanços do ponto de vista da cidadania e da relação entre as pessoas que vieram surgir depois nos outros países da América Latina. E a experiência de uma frente política vem exatamente daí. Mesmo os partidos conservadores e de direita no Uruguai viveram uma experiência semelhante ao construir o sistema que eles chamavam de colegiado. Ou seja, o Partido Colorado e o Partido Nacional, o Blanco, se alternavam no poder, mas sempre um dos dois participava no colegiado de gestão. Então, isso tudo criou uma cultura política no Uruguai, que, às vésperas da criação da Frente Ampla, que foi, na verdade, em 1971, já vinha de uma experiência onde o Partido Comunista tinha se candidatado com uma frente política e o Partido Socialista também. Então, tudo isso gerou um caldo de experiências do ponto de vista de atuação frentista que gerou a criação da Frente Ampla. No sindicalismo, o Uruguai também tem uma vocação frentista. E hoje nós temos uma frente eleitoral, que, na verdade, é uma frente política, que, na verdade, é um partido que dispõe de mais de 15 tendências internas e que se construiu com base na unidade política. Ou seja, todos os movimentos ou grupos que aderem à Frente Ampla têm autonomia para manter as suas estruturas, o seu programa, e têm a obrigação de acatar os princípios e o programa basilar da Frente Ampla. E a outra questão que me entusiasmou de fazer esse livro é porque, exatamente quando eu comecei a fazer, começava aqui no Brasil, frente à situação que nós estamos vivendo, com o problema do impeachment, com o questionamento que o PT vem sofrendo e com o desgaste que o PT sofreu nesse processo, exatamente a discussão de criação ou não de uma frente política. Então, a ideia foi de que essa publicação, no caso específico aqui do Uruguai, poderia também contribuir para esse debate, trazendo uma experiência exitosa, que já ganhou por cinco vezes a Prefeitura de Montevidéu, então, na terceira gestão na Presidência da República, e, desde 2004, na verdade, a Frente Ampla detém maioria na Câmara e no Senado. Essa é a grande diferença que permitiu, inclusive, que eles pudessem avançar muito do ponto de vista político e social nos últimos anos. Então, procurei fazer um texto absolutamente informativo e bastante econômico, com a tentativa de ajudar exatamente nesse debate. Muito obrigada, Silvia. Não há dúvida de que o Uruguai é um caso, um estudo de caso muito interessante, e a Silvia tem razão quando diz que conhecer esse caso, conhecer essa experiência, vale também para pensarmos e repensarmos o nosso próprio processo. E a Silvia faz isso de uma maneira bastante didática, bastante, como ela mesma disse, informativa. Certamente, todos que lerem o livro vão constatar isso e compreender melhor aquele processo. O terceiro livro que lançamos hoje é sobre um país que todos nós conhecemos e admiramos, Cuba. E a produção do livro sobre Cuba, coube ao companheiro e camarada Vladimir Pomar. Onde está o Vladimir? O Vladimir Pomar, todos sabem, é um militante histórico da esquerda brasileira, tem uma vida de serviços prestados à formação política de muitas gerações. E, além disso, é autor de diversos estudos e livros sobre a China, ultimamente tem o Enigma Chinês, Capitalismo ou Socialismo, China, o Dragão do Século XXI, a Revolução Chinesa e China Desfazendo Mitos. É autor também de uma trilogia sobre a teoria e a prática das tentativas de construção do socialismo ao longo do século XX. É autor de um livro da nossa coleção Projetos para o Brasil, o livro sobre a crise internacional e projetos de sociedade, além de uma vasta bibliografia, não vou citar todos os livros aqui, por economia, mas certamente todos conhecem vários deles e leram. E agora terão a oportunidade de ler mais um, que é esse sobre Cuba. E eu peço agora ao Vladimir que fale um pouco sobre este livro. Bom, primeiro não vou agradecer a fundação, porque os dois que me antecederam já agradeceram demais. Ainda bem que ela não acrescentou um negócio de idade, porque senão ficaria aí ia ficar mais complicado ainda. Bom, mas é sobre o livro. Esse foi uma... Eu acho... Não vou falar sobre Cuba. Todo mundo aqui sabe que Cuba é uma experiência, é a única experiência socialista na América, que vem resistindo faz tempo e que tem uma história muito interessante. O que eu tentei fazer foi uma síntese dessa experiência histórica, que começou, na realidade, já em meados dos anos, no século XIX, uma tentativa de independência contra a Espanha, então, luta anticolonial. Avançou numa revolução democrática e nacional, com Martí. Essa acabou se transformando numa revolução antiimperialista e, mais adiante, em revolução socialista. Num processo muito objetivo e, por incrível que pareça, sem muita teoria, embasando todo o processo. A própria realidade de luta, seja na luta contra o invasor ou o colonizador espanhol, seja na luta contra o perigo de nova colonização pelos Estados Unidos, que fez com que a Revolução Cubana seguisse um processo mais rápido do que talvez eles tivessem em mente. E eles foram também, em função das situações objetivas, se viram na obrigação de seguir o modelo soviético de socialismo. Que eles conseguiram, ainda depois do desmonte da União Soviética, ainda aguentar por um tempo que ninguém supunha que eles eram capazes de aguentar. Então, acho que vale a pena estudar a experiência cubana. Isso aqui é só um, digamos assim, é um brinde de leitura para a gente se interessar pelo caso. Não é nada mais do que isso. É uma tentativa de se interessar pelo caso. Porque ela pode nos indicar os caminhos de processos de luta que nos obrigam, muitas vezes, a avançar, recuar e manter uma perspectiva de longo prazo no sentido de superar as dificuldades. Eles agora estão numa situação, talvez, que eles não tenham calculado. Eu chamei de retirada estratégica. Eles estão adotando, na realidade, o socialismo de mercado, no estilo cubano. E reataram relações com os Estados Unidos numa condição muito especial. Então, as condições de enfrentamento da luta cubana ainda estavam mais ou menos favoráveis na medida em que, no conjunto da América Latina, surgiram diversos governos de esquerda, governos progressistas. Mas isso também, agora, nós sabemos que quase todos sofrem retrocessos a uma ofensiva conservadora. Portanto, a situação cubana se torna ainda mais complexa do que aquilo que a gente poderia supor há pouco tempo atrás. Então, eu acho que, na verdade, eu não quero falar muito. Eu acho que todo mundo já conhece a experiência cubana. não é só no sentido de que o livrinho sirva de aperitivo para o estudo mais profundo das indicações bibliográficas, etc., no estudo mais profundo da experiência cubana, que é muito interessante não só para eles, mas para o resto da América Latina. Muito obrigada, Vladimir. Está dispensada. Como vocês puderam perceber, o livro é de grande interesse, não só para conhecer os aspectos históricos dessa experiência que sempre nos fascina, mas também para conhecer os seus dilemas atuais. O quarto livro que lançamos hoje é sobre a Bolívia. Está aqui na minha mão. Deixa eu me equilibrar aqui. Está aqui na minha mão. E o seu autor é Igor Fuser. Igor Fuser, como muitos de vocês sabem, é doutor em Ciência Política pela USP, professor do bacharelado em Relações Internacionais e da pós-graduação em Energia da Universidade Federal do ABC. foi pesquisador visitante do Green College, de Oxford, em um programa de estudos da Reuter Foundation. Publicou vários livros, entre eles México em Trance, Petróleo e Poder e Envolvimento Militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, Energia e Relações Internacionais e As Casões da Bolívia. Igor Fuser também deveria estar aqui conosco. Estava prevista a presença dele. Imagino que ele tenha tido algum infortúnio, alguma intercorrência, e por isso não esteja conosco nesse momento. Mas, de qualquer forma, fica registrado aqui também o nosso agradecimento a ele pela produção do livro. Depois vocês cobrem dele esses drops, esse aperitivo com que os outros autores nos brindaram. E, como vocês puderam ver, esse livro busca atender algumas necessidades, alguns objetivos. Primeiro, dá a conhecer de forma mais profunda, mas, ao mesmo tempo, didática, os processos particulares desses países. E, depois, fazê-lo não apenas da perspectiva de quem olha para esses processos, os louva, os reconhece, os admira e percebe o quanto eles foram importantes. E nós nos referimos, evidentemente, aos processos recentes de transformação a partir desse ciclo progressista que se instalou nesses países, não só avaliar e entender por que esses processos foram positivos, mas também ou principalmente entender quais são os dilemas, quais são as tarefas inacabadas, quais são os problemas, para que esse livro sirva também para que possamos refletir sobre as saídas para esses dilemas. Nós que, evidentemente, lutamos, torcemos, atuamos por uma América Latina e por cada um dos seus países constituintes, mais justa, mais solidária, mais igualitária, mais desenvolvida, mais soberana, ou seja, superando todas as mazelas de que nós somos herdeiros desde o nosso passado colonial, passando pelo período recente de ditaduras e de perversidades neoliberais. Então, o objetivo dos livros é esse. São livros paradidáticos, mas tenho certeza que a leitura de vocês vai demonstrar, assim como as apresentações aqui breves, feitas, já apontou, para uma análise que não deixa de ser profunda, apesar de didática, não deixa de ser profunda e não deixa de ter esse viés crítico a que eu me referi anteriormente. Já foi dito aqui que esses são só os quatro primeiros livros de uma coleção mais ampla, que já têm previstos em processo de produção os livros sobre Equador, El Salvador, Paraguai, Argentina, Nicarágua e Venezuela. Então, fora aquele também que já fez referência o Gustavo aqui, que é um sobre a forma como o Brasil atuou, uma política externa brasileira voltada para a América Latina e principalmente para a questão da integração. Então, por ora, a coleção Nossa América Nuestra é composta por todos esses volumes que estão em processo de produção e devem ser lançados em breve. E, certamente, essa expectativa da Fundação é que eles possam contribuir para uma maior compreensão desses processos, para uma maior reflexão sobre eles, insisto, sempre com vistas à ação política. Não é uma reflexão apenas diletante, apenas curiosa, mas uma informação que nos permita agir, atuar, para, de fato, transformar a América Latina e o Caribe e construir não só a pátria grande, mas a pátria grande, soberana, igualitária, justa, com que todos nós sonhamos. Eu acho que é isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui e, insisto, é sempre muito bom poder contar também com essa audiência à distância e dizer a vocês que aguardem os próximos lançamentos da coleção que tenho certeza serão, vocês não perdem por esperar, como dizem os outros, tenho certeza de que serão bastante úteis para todos nós. Muito obrigada. E aí